Música Vai tomar no cu! E ai gente deliciosa que fica assistindo meus vídeos Bom como estão vendo estamos aqui em mais um vídeo de esquivar delicioso Onde já estamos dando amigo party sem nem querer saber de nada E os nego do servidor já ficam tudo maluco E sem entender nada de nada E só sentem subindo aquele cheirinho delicioso que vai dar merda Na zoeira, vamos jogar um esquivar só hoje Até porque meu PC já tá cheio de X-Videos E mal está aguentando rodar até a calculadora E não, vou precisar dos X-Videos todos São edição limitada das galinhas voadoras Vou até deixar um pedaço para vocês verem Vá, vamos direto jogar a porra do esquivar Então já estamos aqui Na nossa partida de esquivas E já vamos abrir o primeiro E o segundo baú E já ruxamos estilo maluco E pegamos o baú do mini Feast E já usamos a nossa speed E damos aquela corrida a chefão pro Feast Vai, já pegamos o primeiro E o segundo baú do Feast Enquanto os nego ainda acabam de assistir os X-Videos Dele eu já estou aqui O P, tem já nego aqui Vamos caçar maluco a maluco Não corre, não corre Odeio quem fica fazendo isso E eu sou um deles Para de correr, porra Eita, acabei fazendo merda E fui trollado pelo maratonista E morreu Então já estamos aqui na primeira partida E desta vez veio de novo o mesmo mapa Desta vez vamos fazer um fodendo estrago nesse mapa E matar todo mundo sem perdoar Agora é a hora daquele rush bem básico para o meio Que é só ir metendo blocos De qualquer jeito já era E parece que tem um engraçadinho que acha Que sabe rushar Mas ele não tá ligado que eu estou na partida Ele só tomou dois tapas E já foi conhecer o Void Para o Feast mais além Chegando aqui no Feast Parece que tem um nego que conseguiu chegar Mais rápido que eu Mas ele nem sequer Me viu chegando e vai só tomar água E me devolver os ites que ele roubou Roubar é feio e está aqui o castigo dele E agora é aquela hora da nubada do dia Em que eu faço churrasco de mim próprio E sirvo de comida para as altas galinhas assassinas do México Ou um churrasco molhado também deve dar Agora é a hora da caçada geral Em que os nego já ficam com o cu trancado E também agora é a hora em que eu ensino o cubo das galinhas assassinas Sim, vai ser agora É fácil Tudo que você tem que fazer Segurar a tecla control E clicar no mouse igual doente E ir contra os inimigos no só por Deus É o que eu faço Resulta a maioria das vezes Está aqui um exemplo delicioso Os nego voa que nem pássaro E eu sei que vocês querem mais exemplos deliciosos Dessa vez o maluco vai nem me tocar Só olha Ah não o cara me tocou Agora fiquei muito puto Só toma combo Eita depois desse combo Eu até desinstalava minha vida E me suicidava com papel higiênico O maluco voou 20 blocos Nem sei se aquilo foi 20 blocos Mas minha matemática tá foda hoje em dia E vamos dizer que aquilo foi 20 blocos O último maluco esteve esse tempo todo Boiando no Feast para agora no fim morrer Pelo menos ele não cavou um buraco Para se esconder toda partida Menos mal E vamos direto de uma partida para outra Sem nem respirar Já entrei na partida Pegando o primeiro E o segundo baú E dando de teleporte para o mini Feast Os nego nem sabem o que está acontecendo Só estão vendo eu no meio No primeiro baú veio exatamente Merda nenhuma No baú do Feast Veio uma calça e uma maçã Nada mal Tudo equipado E já começou a chegar nego Aqui vamos castigar eles Não em fila indiana Agora imaginando aqui Virem todos os malucos em fila indiana Para serem castigados KKK Eu agora tretando com esse cara aqui E já tem mais um nego Na fila de espera do outro lado Esse aqui morrendo E o outro se preparando Para pegar por trás Ah só não corre Não corre Não corre Não corre a foda-se Vou pegar o outro baú do Feast mesmo Já estamos metade P4 E o outro cara aqui Engurralado KKK Agora você vai correr por onde Agora só toma no rubo da porra O que rende mais Morrer na hora Ou correr e morrer na mesma Esqueci que você não pode me responder Porto não fala Ah não complica Deixa eu ir aí e matar você O nego já sabe que não tem o que fazer Mas ainda tenta Ele sabe que mais tarde ou mais cedo Eu chego lá E agora quero ver você mandar Mais ovo galinha assassina da porra Que foi? Esqueceu como faz para clicar? Ah pensei Depois me avisa aí Se no céu você acha pão O jeito mais fácil de isso tudo passar É você se matar Esquece E vamos agora procurar o último gordo Fedido que deve estar Se escondendo em algum buraco do além Olha o maluco Vamos só tomar uma maçã por precaução Nem vou precisar mesmo Eita olha o maluco Tá muito chitado meu Deus Preciso matar ele Vamos falta muito pouco Eu deveria ter tomado aquela maçã Ah não Agora já estou muito puto mesmo Com aquele chitado E por isso vou castigar todos os malucos Que aparecerem nessa partida O primeiro já me veio pegar por trás Vem de frente porra Meu cu já está muito desgastado De tanto nego que já pegou ele Eita essa aqui foi por pouco mesmo Agora vamos aqui pro feaste Tudo boladão matar tudo que é coisa Eita porra tem muito nego Aqui não estou entendendo nada de nada Do que fazer Buguei tudo aqui Agora se sou um nego assim Está mais fácil Olha a felicidade do maluco Que veio pensando Que consegue matar eu Só vai tomando E nem sequer pensa em fugir Olha aí mais um nego vindo Eita esse aqui tá boladão Eita boladão demais Não vai dar af E morreu Então é isso aí galera O vídeo de hoje Agora vou pedir algo muito louco para vocês Que vocês coloquem suas mentes Todas poluídas a funcionar E coloquem nos comentários Uma porrada de desafios muito viajados Qualquer coisa mesmo É isso Deixe like Compartilhe o vídeo em tudo que é lugar Inscreva-se só mais uma coisa E aí E aí E aí Obrigado.